Oi gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, protegidos, se cuidando e se movimentando, tá bem? Olhamos de novo na sua telinha, a professora Michelle Cadion, iniciando mais uma semana de treino, de movimento, de autocuidado, né? Porque é importante a gente cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental também, tá? E a atividade física é uma das práticas que ajuda a manter o nosso corpo firme, forte, resistente e com muita saúde, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma prática de alongamento, não precisa estar de tênis, eu tô descalça, porque a gente vai fazer movimentos harmônicos, sem impacto, então vai ser uma aula bem light, bem leve, convida alguém aí pra fazer essa prática com você, o marido, o filho, que a gente vai ir próximo, que vai ser mais gostosinha, tá bom? Bora, vamos juntos, ó! A gente começa com aquela super estressada, um pela assadeira, assistente contoveiros, pode movimentar o corpo de um lado, pro outro, faz um movimento dinâmico, Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pelo nariz, solta o ar pelo nariz, sem pressa, leva a palma da mão pra cima, o escoço vai acompanhar esse movimento, movimento, movimenta o ar pelo nariz, solta o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, inspira, Só deixa os braços soltinhos e agora movimenta o pescoço, de um ombro ao ombro, guardando esse movimento com a sua respiração, presta atenção na sua postura, Isso, sempre alisa, o braço vai passar por cima da cabeça, e a gente vai elevar a orelha e a gente vai descer o ar, o braço contrário, fica relaxado, A gente aluna a musculatura dos ombros, com o pés, sem pressa pra retornar, mesmo movimento pro lado contrário, Agora, põe por cima da cabeça, isso, tira a atenção dos seus ombros, E agora, movimento, ó, de um ombro ao outro, movimento tranquilo, sem pressa, tira a atenção dos seus ombros, Isso, agora desenha um círculo com o seu pescoço, comece olhando lá pra baixo, Em de um ombro ao outro, primeiro, uma passada, ombro ao outro, bomba, ombro ao outro, Em um ombro ao outro, movimento, tanto o seu tempo ou lula, Não é um movimento grosso, centraliza, movimenta o ombro por trás, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Relaxou, puxa o ar pelo nariz, inspira e solta. Cuidado com a boca, retorna devagar, a cabeça última chega, dá um passo com o dedo para frente, joelho da frente vai ficar flexionado, de trás se estende. Entra a laça dedos e a palma da mão vai para frente, pensa que tem uma cordinha puxando o seu. A gente alonga a panturrilha e nos colocou nas costas junto. Nessa postura ainda com as pernas, agora os braços vão para cima. Retorna devagar, desfaz essa postura e repete para o lado contrário. Dê o joelho da frente em flexão, de trás fica esticadinha, alinha a coluna, entra a laça dedos e a palma da mão para cá. Cresceu, sente alongar a sua panturrilha, cresceu, desfaz a postura, solta um pouquinho, sobe com a perna em direção ao trono. Isso, para a lateral, devagar, sem pressa, se precisar, equilibra, apoie em algum lugar fixo para fazer esse movimento. Isso, tira os calcanhares do chão. Tudo bem? Tudo bem? Facilam, né? Estou pegando leve com vocês hoje para iniciar a semana, hein? Afasta um pouquinho a perna da outra e tira o cabelo. Tira o cabelo. E perde sentido. Tira o cabelo. Tira o cabelo. Você entra o suco? Minha mão direita vai lá no meu joelho esquerdo. E o braço direito vai para o inferno. Eu vou olhar para o meu polegar. Segura. Segura. E... Retornei. Alinhe a coluna. Atire a tensão dos ombros. Mesmo movimento do quadro contrário. Então, agora, minha mão esquerda vai lá no meu joelho direito. E eu vou crescer, ó. Olha para o seu polegar. Cresce o seu braço. E... Descura. Descura. Retornei. Mais uma vez, ó. Tira os ombros para trás. Porque sem pressa. Tira os ombros para frente. Isso. Maravilha. Une as duas pernas. Os joelhos vão ficar estendidos e a gente vai fazer uma flexão de tronco para frente para alongar a parte posterior. Então, eu vou direcionar o meu quadril para trás e vou levar os braços para frente. Até onde a sua flexibilidade permitiu. Sente alongar a parte posterior, sem pressa para retornar. A gente vai retornar, flexiona os dois joelhos e vem desenvolando a sua coluna, vértebra por vértebra. Solta um pouquinho a perna, braços. Vamos fazer um exercício respiratório. Puxa o ar pelo nariz, eleva os ombros e solta com força lá embaixo. Vamos juntos? Inspirei. Isso, mais uma no seu tempo, no seu índio. Inspira. Lá nos ombros, soltou. Vem mais uma. Inspira. Aê! Aquela espreguiçada boa, aquela espreguiçada gostosa. Muito bem! Estamos alongados. Pessoal, é boa prática aí para vocês. Super beijo, boa lheia de semana e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!